Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mastercard. Todos os benefícios das quatro versões Mastercard Brasil. Mastercard Standard, Mastercard Gold, Mastercard Platinum e Mastercard Black. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Mastercard. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias do canal do nosso amigo Leandro Vieira, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, né? De janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá, Tampé, Zé, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra para vir também. E a cereja do bolo chegou essa semana. O C6 Black, né? Estou também seguindo essa estratégia dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial. Mas veio com limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí? Siga a estratégia do Homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual ele. Valeu. Tchau, galera. Gente, pela primeira vez eu trago um vídeo colocando, então, as quatro versões do Brasil. Mastercard Standard, Mastercard Gold, Mastercard Platinum e Mastercard Black. Juntos com todos os benefícios. Pela primeira vez no Brasil eu trago essas informações completas, bonitas as informações pela Mastercard. E aí eu quero mostrar para vocês a diferença das quatro versões dos cartões. E você pode, então, através desse vídeo, saber direitinho o que é bom para você dentro das quatro versões. A primeira versão é a versão Standard. É a entrada principal para aquele público que não tem condições, talvez, de pagar uma anuidade ou não quer tantos benefícios assim. Já a versão Gold, ele traz uns benefícios de viagens, de compra, através de uma anuidade. Geralmente, a anuidade do cartão, ela pode ser isenta ou cobrada pela instituição financeira. Já a versão Platinum é uma versão mais voltada para quem gosta de viajar com tranquilidade. E já a Mastercard Black, ele te traz benefícios luxuosos do mundo de vantagens do Mastercard Black. Vamos acompanhar, então, todos os benefícios das quatro versões. Ah, e aqui na mesa eu estou com todas as versões da Mastercard, o Standard Internacional, o Gold Internacional, Platinum Mastercard Internacional e Mastercard Black Internacional. Eu estou com as quatro versões de diferentes instituições aqui no canal. Esses benefícios é um resumo dos benefícios da Mastercard ao consumidor, ou seja, O cliente pode ter todos esses benefícios mediante a aceitação da instituição financeira. Ou seja, a instituição financeira pode adquirir esses benefícios para seus cartões ou não. Mas eu estou trazendo todos os benefícios que a Mastercard tem no Brasil. Vamos começar, então, com o Mastercard Global Service. O cartão Standard, ele tem o Mastercard Global Service, o cartão Gold também tem, o cartão Platinum tem e o cartão Black também tem. Serviços de assistência em viagem, o Standard é opcional à instituição querer ter esse benefício ou não. O Gold é opcional também, ou seja, pode acontecer que alguns cartões Mastercard Gold não tenham serviços assistência em viagem, tá? O que seria isso? O serviço de assistência em viagem oferece informações prévias sobre o destino, indicações médicas e jurídicas, localização de bagagem perdida e muito mais, junto à assistência de viagem da Mastercard. No entanto, o Standard e o Gold é opcional para as instituições quererem colocar esse benefício nesses cartões. Já o cartão Platinum e o cartão Black é incluso junto a qualquer cartão da versão Platinum e Black. Concierge, o Standard não tem, o Gold não tem também, o Platinum e o Black é incluso esses benefícios. Concierge, serviço de assistência pessoal disponível 24 horas, 7 dias por semana para auxiliar clientes em solicitações no Brasil e no exterior, como reserva de restaurantes, compra e sugestões de presentes, compra de ingressos, shows, agendamentos e recomendações, entre outros. Mastercard Travel, Lifestyle, Service, o Standard não tem, o Gold não tem, o Platinum e o Black tem. Consultor de viagens Mastercard disponível para auxiliar clientes na compra de passagem aéreas, reserva de hotéis, aluguel de veículos e city tours. Através do Mastercard Travel Service, o cliente pode ter acesso a upgrades de quarto, café da manhã gratuito, check-in, check-in, check-out, comodizações especiais em mais de 1.300 hotéis, resort e 4 e 5 estrelas. Mastercard Assist Plus, o Standard é opcional, ou seja, você pode ter no seu cartão. O Gold também é opcional, você pode ter no seu cartão. Já no Platinum é incluso, já no Mastercard Black não tem. O Master Assist Plus reembolsa as despesas médicas, com valências em hotel, custos de viagem de emergência da família, entre outros. Também oferece serviços sem desembolso de dinheiro, cashless, no qual o Mastercard entrará em contato com o hospital clínica para processar o pagamento, sem a necessidade de nenhum desembolso do portador. Desde que o serviço tenha cobertura do Mastercard Assist Plus e passagem aérea tenha sido comprada com o cartão Mastercard elegível. Master Assist Black. O Standard não tem, o Gold não tem, o Platinum não tem e o Mastercard Black tem. O Master Assist Black oferece a mesma cobertura do Master Assist Plus e também inclui benefício em dinheiro para paciente internado, auxílio no país de origem, entre outros também, oferece serviços sem desembolso de dinheiro, o cashless, na qual o Mastercard entrará em contato com o hospital clínica para processar o pagamento sem a necessidade de nenhum desembolso do portador. Desde que os serviços tenham cobertura da Mastercard Assist Plus e passagem tenha sido comprada com o cartão Mastercard Black. Inconveniência de viagem. O Standard é opcional, o Gold é opcional, o Platinum é opcional e o Black é incluso. Inconveniência de viagem oferece cobertura às despesas de acomodações pagas antecipadamente, se uma viagem for inesperadamente cancelada ou atrasada. Proteção de bagagem. O Standard é opcional, o Gold é opcional, o Platinum é opcional e o Black é incluso. A proteção de bagagem oferece cobertura primária para despesas incorridas com o atraso ou perda de bagagem e assistências especializadas para rastrear a bagagem perdida. Proteção contra roubo e assalto em caixas eletrônicos. O Standard é opcional, o Gold é opcional, o Platinum é opcional e o Black é incluso. A proteção contra roubo e assalto em caixas eletrônicos substituirá o dinheiro roubado e fornecerá benefício em caso de morte, se ocorrer roubo ou assalto em um caixa eletrônico. Master Seguro de Automóveis. O Standard não tem, o Gold é opcional, o Platinum é incluso e o Master Car Black é incluso também. O Master Seguro de Automóveis oferece cobertura para danos ao carro alugado causado por colisão, roubo e vandalismo quando o portador do cartão reserva paga o veículo alugado usando seu cartão Master Car qualificado. E recusa qualquer seguro CDW, LDW oferecido pela locadora de automóveis. Neste caso, se você recusar o seguro que a locadora te oferece e você então aceitar o seguro do cartão de crédito, você tem essa cobertura pelo cartão Master Car elegível, tá certo? Master Car Travel Reroads. Master Car Travel Reroads oferece aos viajantes Platinum e Black um benefício exclusivo em lojas selecionadas em 11 países existindo ao redor do mundo. O Standard não tem, o Gold não tem, o Platinum tem e o Black tem também. Surpreenda Master Car. O Standard tem, o Gold tem, o Platinum tem, o Black tem também. Master Car Surpreenda é um programa de relacionamento da Master Car que oferece ofertas no modelo compre um, leve o segundo em diferentes parceiros, sendo lojas físicas ou online. O Standard não tem, o Gold não tem, o Platinum tem e o Black tem também. O Standard permite aos titulares dos cartões Master Car Black e Platinum experiências exclusivas, tais como ofertas de restaurantes, moda, esporte, cultura e atrações de entretenimento em cidades do Brasil e do mundo. Isenção de rolha, o Standard não tem, o Gold não tem, o Platinum tem e o Black tem também. Com isenção de rolha, clientes Master Car Platinum e Master Car Black podem levar a própria garrafa de vinho com isenção da taxa de rolha para a primeira garrafa. Boing Wi-Fi para clientes da Master Car. O Standard não tem, o Gold não tem, o Platinum não tem, o Black tem. O Boing Wi-Fi para clientes Master Car oferece mais de um milhão de pontos de acesso em todo o mundo com uma conexão de banda larga quatro vezes mais rápido que a média mundial. Os pontos de acesso incluem uma rede em aeroportos, hotéis, restaurantes, arenas, estádios e centenas de transportes, inclusive durante o voo. Master Car Black Airport Lounge, GRU, Guarulhos. O Standard não tem, o Gold não tem, o Platinum tem, somente o Master Car Black tem. Um espaço exclusivo e aconchegante para clientes da Master Car Black aguardar seus voos no aeroporto de Guarulhos. Sala VIP 1, sala VIP 2, totalmente grátis. Titular, adicionais também. E você pode levar acompanhante desde que eles paguem R$ 130,00 por entrada. As regras vão ficar aqui embaixo do vídeo. O Master Car Airport Experience, o Standard não tem, o Gold não tem, o Platinum tem, o Black tem. O Master Car Airport, fornecido pelo Lounge Key, oferece aos clientes de alta renda oportunidade de relaxar, recuperar as energias, fugir das dores de cabeça comuns nos aeroportos enquanto esperam pelo voo. O Lounge Key é um programa junto com o Master Car, onde o cliente portador de cartão pode ter acessos pagos, acessos grátis, acessos limitados e acessos ilimitados. Vou dar um exemplo para vocês. O cartão Master Car Black da Porto Seguro te dá acesso a 10 acessos ao Lounge Key, onde você teria esses acessos totalmente grátis junto ao cartão da Porto Seguro. Já o cartão BTG+, Master Car Black, te dá dois acessos pelo Lounge Key, junto às salas do Lounge Key e acesso grátis às salas da Master Car Black. Já o cartão do Banco Inter, esse que eu estou mostrando na tela, esse aqui na mesa, ele te dá acesso ilimitado, titular e adicionais. Quatro adicionais grátis, titular grátis, totalmente grátis ao Lounge Key. Já o cartão da cooperativa Seguro, ilimitado para titular, adicionais e convidados. Então você viu que existe uma diferença entre o BTG+, Black, com dois acessos, o cartão da Porto, com 10 acessos, o cartão do Banco Inter, ilimitado para titular e adicionais, convidado será pago, e já o do Seguro, cooperativa, ilimitado para titular, adicionais e convidados. É isso que é um Master Car Airport Lounge Key. Proteção de Compra O Standard é opcional, o Gold é incluso, o Platinum é opcional e o Black é incluso. A Proteção de Compra fornece proteção em caso de perda, decoente de roubo ou dano, acidental nos primeiros dias, a contar da data da compra. Proteção de Preço O Standard é opcional, o Gold é incluso, o Platinum é opcional e o Master Car Black é opcional também. A Proteção de Preço oferece cobertura de diferença entre o preço pago por um item coberto e o preço mais baixo anunciado do mesmo item no período dos primeiros dias, a contar da data da compra. Seguro Garantia Estendida Original O Standard é opcional, o Gold é incluso, o Platinum é opcional e o Black é incluso. O Seguro Garantia Estendida Original estende a garantia original do fabricante ou da marca da loja por até um ano. Completo para a maioria dos itens. A compra coberta deve ter uma garantia mínima de 3 meses sem exceder o período de 3 anos. Agora eu vou colocar a cobertura para vocês dos itens, veja que legal. E caso passe muito rápido, vocês podem pausar o vídeo para ler, literalmente, a cobertura de todos os seus produtos. E você pode ver, então, o valor de cobertura para cada proteção junto ao Master Car. Veja! Tchau! 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 Gente, que legal. Eu espero, então, que vocês tenham gostado pela primeira vez no canal, as quatro versões das bandeiras com todos os benefícios aqui no nosso canal, cartões de crédito ou alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciantes Pleno. Amo alta renda. Sou o Bancard Luxo, aqui no canal, cartões de crédito ou alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!